Vamos lá! Aê! Aê! Ai, ai, ai! Ai, meu braço! Quebreu o pulso, cara! Quebreu o pulso, Guilherme no hospital! Guilherme no hospital, quebreu o pulso! Vambora, caixão! Nobre o braço! Filho da p***! Quebrou o meu pulso, cara! Quebrou o meu pulso, cara! Vambora, vambora, que aconteceu? Quebrou o meu pulso, cara! Que aconteceu, cara? Quebrou o meu pulso, olha aqui o meu pulso! Vambora, vambora, vambora! Não tinha como, cara! Eu tô fraco, cara! O cara entrou na minha barriga, cara! Por favor, gente! Eu tava de costas, cara! O cara veio em cima! Vamos analisar a ação desses carniceiros! Vejam como o primeiro jogador já entra na maldade para quebrar a perna! Mas Pelé escapa com habilidade! É aí que o segundo vem e não perdoa! Vambora! Tchau!